Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortuna a ti, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, todos nós Um e dois, pra confirmar Porto alegrou e vai Porto alegrar O de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com ela e Fortunati, todos nós vamos lá O de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Tchau